Diga com fé, Jesus, se eu apenas Em uma só voz, dê a mão pro irmãozinho que tá do seu lado Levante a mão dele e diga, se eu apenas É Deus, nunca mais, nunca mais Você será o mesmo, o Todo-Poderoso te tocou O Todo-Poderoso te salvou O Todo-Poderoso te restaurou A mão só nós, vamos profetizar Sobre São Paulo, sobre a nossa terra Se eu apenas te tocar Cura o nosso Brasil Nós declaramos que só Tu és Senhor Marchamos por Ti, Jesus Cura-nos, resta-nos Em dor, Jesus Cura-nos, resta-nos Cura-nos, resta-nos Se eu apenas te curar Eu sei, serei Sarau Aplauda ele com o brado de alegria Deus é bom Eu amo vocês Um beijo no coração, amados E até a próxima A paz Beijo, beijo E até a próxima